Oi pessoal, estamos a mais um vídeo deste canal. Se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo. Sabe, vocês, vocês, vocês postam para mim esse vídeo, SBT, Band Cartoons, aqui no Sábado Animado. Você pode conquistar na internet e no YouTube. Veja só esse vídeo. Ele é meio preto e branco, só hoje a luz. É o Band Cartoons. Amanhã às nove para as quinze, no Sábado Animado. Eu queria que passam Band Cartoons. Band Cartoon é uma série dos cartunistas que eles fazem os vídeos engraçados em desenhos animados. Vocês postam para mim agora, tá? E aí E aí